Depois de toda a polêmica envolvendo o Dragon's Dogma 2, eles já chegaram, já se prontificaram e falaram que vão atualizar e vão mudar algumas coisas dentro do jogo Eles falaram que são patches que eles já estão planejando trazer em futuros updates e vão lançar essas coisas logo que estiverem disponíveis para poder distribuir nas plataformas Então não deve demorar muito para chegar e a gente vai ver aqui algumas coisas que vão mudar do Dragon's Dogma Porque eu vi muita gente que deixou de comprar o jogo, muita gente que vai comprar o jogo talvez depois E esses updates podem ser algo que vai decidir se você ia comprar o jogo ou não Mas a gente vai esperar eles sair aqui para trazer aqui no canal se melhorou ou não em ambas as plataformas a gente vai fazer algum testezinho Que eu já tinha trago aqui no canal, mas vamos comentar deles aqui porque são algumas melhorias até na estrutura do jogo que muita gente está reclamando Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo Então né, primeiro eles planejaram updates para plataformas, todas as plataformas Playstation 5 e os consoles, Xbox Series XS e updates apenas para o PC Vamos lá, para os updates de todas as plataformas Primeira coisa que muita gente reclamou aí e com razão Eles adicionaram a opção de começar um novo jogo quando já existe um save ali dentro Isso aqui ainda não especifica se você vai ter slots de personagens né Porque no Dragon's Dogma é tipo assim, se você cria um personagem meu amigo Já era, você não consegue criar um novo, um novo save O que você consegue fazer se você apagar o seu save No PC você vai lá e apaga Nos consoles você também vai lá e apaga o seu save né Nas configurações né, do console que inclusive um amigo meu Ele apagou o save para poder tentar começar de novo né Porque ele queria começar e ele perdeu por exemplo a customização do que ele tinha feito na demo Então assim, é um probleminha que é complicado do jogo você não poder recomeçar um novo jogo né Dependendo se você quiser apagar o save ou não E você ainda não sei se vai ter a opção de você poder criar slots né Então ah, pô você criou um novo jogo Você ali vai ter a opção de selecionar o seu personagem que você está agora criando E o personagem seu antigo Até porque tem muita gente que pô joga o mesmo jogo as vezes Pô o cara joga aí a esposa, o irmão, joga o mesmo jogo E aí pô você tem que compartilhar uma conta para você mudar o save É trabalhoso, é trabalhoso então é algo que realmente eles precisavam mudar Isso aqui é bom Bem, uma coisa que eles mudaram em relação a microtransação Não é ainda a melhor opção porque eles não mudaram algo que chama um pouco a atenção Mas é que a arte da metamorfose vai agora ter 99 disponível no jogo A arte da metamorfose é um item que permite você resetar a aparência do seu personagem Só que você só podia comprar dois por jogo Ou você pagar em microtransação E isso daí era algo que depois do teleporte era algo que também chamava muita atenção Porque era visível para mim que ele foi artificialmente feito para você querer gastar com microtransação Porque você tinha apenas dois né Beleza, você conseguia trocar Se você não é um cara que fica toda hora mudando a aparência Dois até supri, eu utilizei um uma vez por exemplo gameplay só Mas se você quisesse trocar corte de cabelo Tatuagens por exemplo Você tinha que ir num cabeleireiro né Porque você só ia ter dois livros Então era melhor você ir num cabeleireiro E é extremamente caro ir num cabeleireiro no jogo É mais caro que comprar uma casa Tipo era vinte e poucos mil eu acho Você mudar um corte de cabelo O que não faria fazer o mínimo sentido isso né Inclusive eles poderiam diminuir esse valor Porque pô, uma casa custar vinte mil Um corte de cabelo vinte e cinco mil É um negócio que definitivamente não faz o menor sentido A tatuagem tudo bem né Você mudar, você deixar caro Porque pô, a tatuagem aí com a vida real é caro Mas cortar o cabelo não faz o menor sentido né Mas esse aqui é um update que agora tá vindo E que eles vão deixar Aí você ter 99 Você vai poder alterar sua aparência basicamente Cem vezes no jogo algo que com certeza é o suficiente Você não precisa mais que isso Fazendo a quest que permite os jogadores adquirirem a sua casa Que você pode salvar ali e tal Mas sendo no jogo Cara, isso aqui realmente eu não vi reclamarem Eu não sei porque eles fizeram isso Eu sinceramente Tanto faz tanto feliz Quando tu começa o jogo né Um pouquinho mais a frente Mas pra mim não demorou quase nada Isso parece uma NPC né Falando pra você ficar na casa dela Durante um tempo E quando passa o tempo Ela fala se você não quer comprar a casa Ela te vende a casa baratinho ali por 20 mil É uma NPC que pra mim não demorou muito a aparecer não Sinceramente Assim que eu cheguei na cidade Algumas horas ela apareceu Mas eles decidiram fazer isso mais cedo Talvez seja quando você comece na cidade Você já pode adquirir a sua casa Pra você poder salvar de graça Pra você ficar indo em pousadas Pra salvar e gastar dinheiro Mas assim É uma mudança meio Aleatória eu achei Nada demais Mas eu acho que talvez Ela esteja disponível logo ali de cara Né E se for o mesmo preço É algo que talvez você não consiga comprar Logo de começo também Porque 20 mil não é um dinheiro Que dá em árvore né Então Eu acho que É uma mudança que tudo faz Bem Vamos consertar algumas Amostras de textos Algumas correções de bugs aí Aleatórias Que não especificaram Bugs no jogo não tem tantos Eu tive mais alguns bugs Pra subir algumas oxcarts ali Que o boneco dá uma flicada Às vezes pra subir Ou ele atravessa O oxcarts ali Mas Fora isso Eu acho que eu não tive Bugs assim Bugs, bugs, bugs não Né Ah E eu tive alguns de NPCs também Né Uma hora eu fui preso E o NPC ficava Tipo na porta da prisão Pra me atacar Tipo já fui preso Ele tava assim ó Quero me atacar Qualquer momento que eu abrisse a porta Ele já ia me atacar Então tinha alguns bugs de NPC Né Que devem estar nessa lista De inclusão aí pra corrigir Agora vamos em correção Dois consoles né E que aqui São basicamente Correções De De bugs Né De bugs não De otimização É Adicionando a opção De você ligar e desligar O motion blur Né No console quase não tem opção E adicionada a opção De mudar O raytrace Pra on ou pra off Então ele ficava sempre ligado Eu nem tava ligado nisso Acho que esse daqui Era um dos problemas Então do lag do console Adicionada a opção Isso aqui é maravilhoso De você setar o frame rate Pra variável Ou apenas 30 fps Né Então você não vai ter modo desempenho Né galera Pelo menos não por enquanto Então você pode setar o frame rate Pra variável Ou seja Deve ficar ali Eu acho que ele chega a 40 fps No máximo Né Ele vai ficar variado A 40 fps Vai ficar diminuindo Ou se você quer ele fixo A 30 fps Né Espero que seja fixo A 30 fps Né Com essas opções Ele não caia mais Né Principalmente na cidade Ou em alguns momentos Que ele caia muito fps Né Essas opções Não vão afetar Tá Ó Eles falaram aqui ainda Essas opções Não vão afetar O frame rate Significativamente Os A melhora de frame rate É planejada Pra futuros updates Tá Eu tinha lido Essa opção até aqui Errado Achei que iria alterar Então Assim Não vai alterar tanto O frame rate ainda Pessoal Tá Então a gente vai ter melhorias Porque eu acredito Pô Se você desligar um frame rate De um rate tracing Eu acho que isso já ajuda um pouco Né Mas Ainda não vai melhorar Significativamente Então pode ser que no futuro A gente tenha Um modo Qualidade E um modo desempenho Talvez Né Vamos torcer Pra que sim Mas Se você ainda tá querendo Um frame rate Muito bom A princípio ainda não vai melhorar Mas a gente vai fazer os testes aqui Assim que sair o update A gente vai testar Querendo ou não Né E o update pra versão de PC Que vão melhorar A qualidade Quando o DLSS Tá habilitado Né O DLSS Pra mim Cara Ele ou piora Ou deixa a mesma coisa O jogo Não muda quase nada Então Vamos testar Sem que sair Também Consertado Problemas Quando os modelos Aparecem de low qualidade E algumas Parece que tá muito baixo Em algumas configurações Tá Isso aqui eu não cheguei a perceber É assim Se você tá esperando Melhorias de otimização Eu não sei ainda Se vai rolar agora Tá Pelo visto Não sei Né Assim Vamos melhorar o DLSS Mas tipo Não fala nada Melhorias Na qualidade geral Do FPS Não Foram melhorias simples Né Foram melhorias Em algumas coisas Do jogo por si Que o pessoal tava reclamando Mas a questão de otimização A gente não tem ainda Melhorias dos princípios O que é um pouco preocupante Na minha opinião Porque o jogo tá sendo Muito mal visto Pela otimização E eu acho que eles precisam Arrumar isso A S1 é só Porque logo Se o negócio A gente tá melhorado Porque É complicado Né Mas vamos ver Assim que sair o update A gente testa Pra ver se realmente Teve alguma melhoria Principalmente nos consoles A gente desliga o Ray Tracing Se ele vai ficar Mais estável Principalmente na cidade Que a gente sentia Que lagava pra caraca Né Mas basicamente Isso aqui é as atualizações De Dragon's Dog Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um grande beijo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau